Os melhores jogos indies de todos os tempos. No final do vídeo, comenta aqui a sua lista pra gente analisar. E pra abrir a nossa lista, nós temos Celeste, que foi lançado em 2018. É um jogo de plataforma 2D de ação e aventura muito gostosinho, mano. Já jogou? Comenta aí. Em 2017, tivemos o lançamento de Hollow Knight. Aqui dispensa comentários, né? Absolutamente perfeito. O jogo que o BRKC do mais jogou na vida, The Binding of Isaac. Qual foi o jogo que vocês mais jogaram? O que eu mais joguei na vida é o The Binding of Isaac. Se o homem jogou tanto assim, então não precisa comentar nada. Bom demais, foi lançado em 2011 também. Em 2010, tivemos o lançamento de Limbo, que é considerado um dos pioneiros do gênero indie. Você já zerou esse game? Comenta aí. Esse é o jogo mais novo da lista. A ADIUS foi lançada em 2020. E se você gosta do gênero roguelike, esse é um prato cheio pra você. Topzera. Já esse aqui dispensa comentários, né? A Ferrari foi lançada em 2011 e tem uma comunidade gigantesca até hoje em dia. E pra finalizar, é claro que não poderia faltar ele, Inside. Que é da mesma empresa que desenvolveu o Limbo, que eu já mencionei nesse vídeo. É um jogo de quebra-cabeça e plataforma 2D bom demais. E foi lançado em 2016.